Feios to get a 3.000 likes aqui, tá? E esse aqui é o vídeo contante pra vocês, a moto sprint daquele vídeo que deu 3.000 likes. Pronto nessa aplicadora, agora você tá chegando, se inscreve, 3.000 likes, vídeo luxo. Por que a mão preta? Porque eu limpei em relação a essa moto, me pediram, não é o primeiro, nem o segundo, nem o último. E eu vou jogar assim que esse aqui atingir a meta, pra gente dobrar essa moto. Por que esse vídeo? Muitas pessoas estão me perguntando, mandando e-mail, Alguns já pegaram, sobre esse modelo aqui, modelo antigo da categoria 390. Vale a pena? Não vale a pena? Enfim. Porque hoje você acha que com 15, 16 pau, você pega uma moto aí zerada. O que eu posso falar, senhores, por uma experiência, tá? É, porque o painel entra água, não sei o quê. Enfim, meu painel não entra água. Eu tive muito problema nessa moto, que foi esse manicoto aqui. De não estar querendo, não ter a chave 18. Eu batia, e fazia em convênio pra tirar. Qual é a cagada que tem? Tem que soltar aqui na banha. Por quê? Porque eu espanei toda a mosca. Então, eu tive que trocar e já era. Mas isso foi uma coisa de mau uso meu. De resto, na moto, a tampa do motão pegou no chão, pegou. Eu subi a pedaleira três vezes mais alta até do que a rola. Então, assim, o limite, isso eu tive que colocar o jogo no chão pra parar de engrinar. Porque a gente vinha até onde eu quiser. Então, é, eu não tive problema com a moto. Teve algumas coisas que eu fui descobrindo alguma coisa aqui, tá? Então, eu usava algo da própria. E algo da própria onde tá muito quente, pra dar umas corridas. Eu troquei pela V-Power Race e parou. No dia de filme, eu já vi que essa moto é demais com o código. Então, eu tô trabalhando V-Power Race, às vezes, e código. Pode, eu tô com preguiça de até buscar V-Power Race. Aí, por que disso? Porque tem uma coisa desta moto aqui, que a nova não é melhor. Tá? E comprova em vídeo. Assista o vídeo um minuto e eu volto. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Vamos mais uma Vamos mais uma Quarta Quarta Aí Ah E não é por causa do escapamento Toda a diferença Claro que Ganhamos aqui Do escapamento Mas o escapamento Não faz toda essa diferença Então fica tranquilo E o piloto também não é Vamos trocar Vamos trocar Ô jovem Não esquece que o câmbio Tá invertido aqui Tá Terceira Filha da mãe Vai embora Vai embora Ô top speed Tá igual das duas Só que a véia O cabo é fora Mais uma Quarta Tá igual das duas É Tá igual das duas Tá igual das duas Tá igual das duas A questão é, aqui, inclusive, nesta época, nesta moto tinha Dunk Cup, que eu já falei em alguns vídeos. Essa moto aqui, ela é totalmente indo para dentro desse. Então, eu gosto de fazer para dentro desse, porque o acelerador é como se fosse uma moto calculada. O cara que vai cair no supermoto, por exemplo, o cara, o que ele busca? Aquela resposta bruta. O que eu busco para não esquivar? A resposta bruta. A nova, ela é o rei do reis? É, mas ela é mais rei do mundo do que rei do reis. Por quê? Foi uma moto mais pensada no musulmano. A galera não gostava desse medação tão agressivo. Agora, o quadro da nova é melhor, porque aqui, além de ser mais espesso, tem uma junção aqui que foi trabalhada diferente, o subquadro aqui, o quadro B, que se quiser chamar. A verdadeira ficou mais alta, a suspensão está mais afinada da nova, o traseiro foi revolto do lado, o tempo tem mais autonomia, o farol é o final muito mais, o maior perfil antigo que eu falei no final, tá? Se eu gostasse, eu sabia que eu estava com um iPhone, então, é, tem certas coisas que a nova superou a antiga, não tem dúvida. O motor ficou com um ponto mais gostoso, não dá essas paradas que da antiga, se você colocar gasolina ruim, tá? Pelo menos aqui eu andei, não falhou, é, às vezes essa aqui, eu não caio naquele ponto dos quatro, ó, dos quatro e cinco, parece que dá uma patinada, a nova não faz isso, mas ela não está patinando, é a parte que ela sente uma engasgada, no banqueiro, o escape melhorou bastante essa parte, não dá mais essa, essa patinada, que não é patinada assim, mas é, é o trabalho da injeção que ela tem simulado, dos quatro e cinco, uma característica dessa moto, é, dos quatro e cinco RTL, então, é, essas coisas, a nova melhorou muito, mais, o espírito esportivo, de vista, essa aqui, do aí, então, de acelerização, essa aqui é mais rápida, apesar da outra ter dois, duzentas gramas mais de torno, se eu não me engano, a gente falou duzentas, é, duzentas gramas, se eu não falei apenas, se eu tiver errado, eu vou colocar aqui embaixo, é, é, pra justamente compensar com o acelerador eletrônico, quando você faz o acelerador eletrônico, existe um delay na eletrônica corporeta, aqui é carro, dentro do delay, aqui vai lá embaixo, o eletrônico tem um delayzinho, esse delayzinho, foi compensado com um pouco mais de torno, então, quem nunca andou nessa aqui, não percebe, mas quando você apoiou a palma do lado da outra, e sai, essa aqui, tem essa vantagem, pela resposta do acelerador ser mais rápido, então, senhores, o espírito regular de race dessa moto aqui, é fantástico, haja visto que é uma das coisas que eu gosto muito dela, essa brincadeira, essa aceleração, essa resposta do acelerador, então, se você quer uma coisinha agressiva, tá em dúvida, pode aqui que você vai ficar muito feliz, se você quer uma coisa mais tecnológica, claro, tá, melhor, vai dar nova, mas ela escuta, não deu, cara, aqui você tá, tem que ser aqui, é tranquilo, então, o que tiver, e valeu.